Muito boa noite Zona Nuno Andrade, chegámos ao fim deste dia 1 do Casino Estoril, longo dia, 14 níveis, aqui do Casino Estoril Poker Challenge, e tu mais uma vez estás entre os lugares da frente e hoje é mesmo o primeiro. Conta-me lá um bocadinho como é que foi este primeiro dia de torneio. Correu bem, comecei o torneio bastante bem, entrei numa mesa um bocado esquisita, começámos os primeiros níveis a 25,50 e havia meninos a arraizar em 16 bebês, tive de dar ali uma boca ou outra para ver se o pessoal entendia um bocadinho, gastar a jogar uma estrutura com 20 mil fichas e estar a fazer... Não justificava, não é? De 13 bebês não justificava, e o pessoal começou a entrar um bocadinho mais na onda e então começou-se a jogar um bocadinho mais de póker, e depois tive sorte ali... Acabaste por usufruir um bocadinho disso, não sei? Acabei por usufruir um bocado de pôr a mesa a jogar um bocadinho póker. Ao fim do segundo nível devia estar com 40 capas, portanto andei logo... Dobraste-te logo, praticamente. No princípio, acho que os primeiros dois, três intervalos andei sempre na frente, depois, a seguir ao jantar, andei ali sempre na média, um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, andei ali sempre naquele impasso, foi agora no fim, tive três jogadas seguidas em que toda a gente folda e eu estou na small line, encosto tudo para a BB, e a BB é larga, eu tenho sempre pares, par de cenas e par de quinas, à terceira vez estou com 8-9 off, tento fazer o mesmo movimento. E acabaste ter um bocadinho de sorte, não é? Encostei, o gajo dá-me colo com capa-dama... E lá bateu o 9 no river, não é? Pato valete 7 logo no flop, e depois acaba bateu o 9 no river, e ele estava mais ou menos com as minhas fichas que eu, mandei-me para as 150 mil na altura, e depois as últimas 6 mãos que cheguei até ao final do dia, foi sempre a bater-me às damas, às capas, às valetes... Ou seja, não te podes queixar, não é? Não te podes queixar. E então foi sempre a pôr pressão, e acumulei ali mais 40 mil fichinhas ali em 5 ou 6 mãos, e acabei o dia com 177 mil fichas, que é muito bom. Xé, respondeste com prontidão e exactidão ao que te foi perguntado, não tenho mais nada a dizer, agora encher a barriguinha, fazer o soninho, e amanhã às 15 horas estamos de volta, não é? E amanhã estar cá para atacar. É isso mesmo, Xé, até amanhã. Um abração.